Por agressivos assuntos, citados ao meu respeito Tudo que vivimos juntos, se for por me internecer Consultando os sentimentos, decidi que o casamento Da gente chegou ao fim, do que imaginei que eu queria A linda do que eu queria, vou se mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi, por descendo até agora Quando a mais eu decidi, dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões Essa também eu não vou, cansei de ser indior Como paciência esgoto, a minha se esgotou Você se casou pensando que casamento é rica E eu também, ainda pensei que você também me amava O tempo passou ninguém, não pude te dar dinheiro Você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Fomos nós e mais ninguém Serei mais um infeliz Aperambular nas ruas A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua A mão dele eu quero apenas Uma mala da piqueira E uma roupa de serviço Segunda lei que não para Quando o casal se separa O homem só leva isso Perdi outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir o matrimônio E uma vida pra eu viver Se o seu pobre emapoleça Não tem o mínimo interesse Pode ficar sossegada Sem razão mas sou sincero Por mais que eu sofra não quero Te prejudicar em nada Eu sei das dificuldades que vou ter Mas só disposto Prefiro sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agri Mas depois se desci Eu decidi por nós dois Eu decidi por nós dois Eu decidi por nós dois Ela abandonou a cidade Ela abandonou a cidade Pra morar no sertão A nossa energia que é o lampiã Pra ficar comigo Ela deixou o seu conforto E o carro importado Pra andar de fetiuno E viver do meu lado Fiz tudo pra ficar comigo Ela trocou o salto alto Roupa de bota Chapéu, luva, perneira E roupa de espora Pra correr foi comigo E eu tô tão feliz E eu tô tão feliz com essa vaquê O meu amor é minha patisseira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha patisseira E eu tô tão feliz com essa vaquê E eu tô tão feliz com essa vaquê O meu amor é minha patisseira E eu tô tão feliz com essa vaquê Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha patisseira Ela abandonou a cidade Pra morar no sertão A nossa energia que é o lampiã Pra ficar comigo Ela deixou o seu conforto E o carro importado Pra andar de fetiuno E viver do meu lado Fiz tudo pra ficar comigo Ela trocou o salto alto Roupa de bota Chapéu, luva, perneira E roupa de espora Pra correr foi comigo E eu tô tão feliz com essa vaquê O meu amor é minha patisseira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha patisseira E eu tô tão feliz com essa vaquê Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha patisseira E eu tô tão feliz com essa vaquê O meu amor é minha patisseira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha patisseira Porró na fazenda Porró na fazenda Porró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas gigas Porró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebodrinha que tá bom demais E esse é mais um do meu parceiro é Segura, Cláudio, tudo é 10 Luan, tudo é 10 Roupa, faz toca essa aí Hoje vai ter farra na beira da piscina Já liguei meu paredão E mandei chamar as meninas Hoje vai ter piseiro, cachaça e cabaré Hoje eu tô afim é de fazer raiva a mulher Tô um duro donado de segunda a sexta-feira Hoje é sabadão, vou cair na bagaceira Vai ter calina, brasa e eu que pago a despesa O meu piso tá lotado de cachaça e de cerveja Porró na fazenda Porró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas gigas Porró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebodrinha que tá bom demais Porró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas gigas Porró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebodrinha que tá bom demais Hoje vai ter farra na beira da piscina Já liguei meu paredão E mandei chamar as meninas Hoje vai ter piseio, cachaça e cabaré Hoje eu tô afim é de fazer raiva a mulher Dou um durudonado de segunda a sexta-feira Hoje é sabadão, vou cair na bagaceira Vai ter carne na brasa e eu que pago a despesa O meu piso tá lotado de cachaça e de cerveja Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e tumo com duas quingas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda, bebo, tu e aqui tá bom demais Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e tumo com duas quingas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda, bebo, tu e aqui tá bom demais Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e tumo com duas quingas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebida, o trem aqui tá bom demais Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas queigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebida, o trem aqui tá bom, aqui tá bom demais Aí se liga lá, Igor, que se apresenta agora Wesley pega, passa para o Igor, agradece pelo presente Desfila, passa a volta, desce com o boi pras faixas É segunda-feira, morto de ressaca Eu tô indo embora, terminou a vaqueixada O zero com o meu, vou pra casa liso Prometo a mim mesmo, nunca mais eu entro nisso Mas quando é sexta-feira A vaqueirama me liga, hoje tem vaqueijada Mando reservar a senha E eu vou pra vaqueijada Quero ver banca indo, rolando na faixa O locutor valeu o gol E eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito, meto cana no peito O resto eu deixo pra depois Minha vida é vaqueijada e puxa a boca E eu vou pra vaqueijada Quero ver banca indo, rolando na faixa O locutor valeu o gol Eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito, meto cana no peito O resto eu deixo pra depois Minha vida é vaqueijada e puxa a boca É segunda-feira, morto de ressaca Eu tô indo embora Terminou a vaqueijada O zero do meu Vou pra casa liso Prometo a mim mesmo Nunca mais eu entro nisso Mas quando é sexta-feira A vaqueirama me liga, hoje tem vaqueijada Mando reservar a senha E eu vou pra vaqueijada Quero ver banca indo, rolando na faixa O locutor valeu o gol E eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito, meto cana no peito O resto eu deixo pra depois E eu vou pra vaqueijada Quero ver banca indo, rolando na faixa O locutor valeu o gol Eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito, meto cana no peito O resto eu deixo pra depois Minha vida é vaqueijada e puxa a boca Agora não quero mais viver ao seu lado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Vou correr na zaqueijada e botar o boi no chão Você acabou perdendo o meu coração Alô, meu amigo da roça Cicero Segura o Wesley com a tonelada de busca, meu irmão Tchau, obrigado Você eu mudei a minha vida e larguei minha paixão Me fez embora pra cidade e deixar o meu sertão Me fez lá fora, me esfora, o meu chapéu e o meu jibão Vendi a cela e meu cavalo Troquei tudo por essa paixão Agora não quero mais viver ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr na vaqueirada e botar os bois no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais viver ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr na vaqueirada e botar os bois no chão Você acabou perdendo o meu coração Por você eu mudei a minha vida e larguei minha paixão Me fez embora pra cidade e deixar o meu perdão Me fez olhar fora, me esfora, o meu chapéu e o meu gibão Vendi a cela e meu cavalo, troquei tudo por essa paixão Agora não quero mais viver ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr na vaqueirada e botar os bois no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais viver ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr na vaqueirada e botar os bois no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais viver o seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr na vaqueirada e botar os bois no chão Você acabou perdendo o meu coração Cavalo castanho, vou te dar-lhe um pão Que hoje eu tive um sonho que eu vou namorar Já perdi meu dia, tô sem alegria Eu não vi Maria de qualquer que há Tô apaixonado e abandonado Triste e desprezado sobre o noite de Não achei Maria que é minha paixão Dói meu coração, eu tô sem alegria E ela foi embora, o que eu faço agora? Meu cavalo chora quase todo dia É triste meu dia e a noite é fria Por isso eu te peço, Deus traga a Maria As festas de gado não tem um prazer Fico pelos cantos, só pensei em beber É cerveja fria, uísque, água ardente De pensar na gente, sei que vou morrer Maria, me diga que mal foi que eu fiz Se tudo que eu quis foi amar você Dói dentro do peito, não tem outro jeito Se tu não voltar, eu sei que vou morrer Dói dentro do peito, não tem outro jeito Se tu não voltar, eu sei que vou morrer Hoje vai ter farra na fazenda de zóio Hoje vai ter farra na fazenda de zóio E lá o comando é nosso Hoje tem farra, né? Pode ajuntar mulher A fazenda de pai vai virar cabaré Hoje quem manda é eu E quem não for perder Vai ter cachaça, som no talo E o comando é meu A lisa, a tânia, a juliana, a reina, a tia A carocinha diz pra ela Que não leve aquele touro E vai ter beijo, lambidinha, sarradinha Chupadinha e tomigaia Hoje eu quero desaforo Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gato lá na fazenda de pai Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso Mas que é sarrar com as mulheres Hoje tem farra na fazenda de pai vai virar cabaré Hoje quem manda é meu Hoje quem manda é eu E quem não for perder Vai ter cachaça, som no talo E o comando é meu Avisa a tânia, a juliana, a reina, a tia, a carocinha E diz pra ela Que não leve aquele touro E vai ter beijo, lambidinha, sarradinha Chupadinha e tomigaia Hoje eu quero desaforo Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gato lá na fazenda de pai Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer beber cerveja Nós quer sarrar com as mulheres Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gato lá na fazenda de pai Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso Nós quer sarrar com as mulheres O Eza Ibaí, meu irmão! O Eza Ibaí O Eza Ibaí Chegou, chegou, pra animar a moçada A dupla Wesley Igo, os pior da raquejada Chegou, chegou, pra balançar o povão A dupla Wesley Igo, vai tocar no paredão Chegou, chegou, pra animar a moçada A dupla Wesley Igo, os pior da raquejada O Igo na raquejada é um estouro O homem de potência pra dar queda no estouro A viola do Eza Ibaí, só falta falar Suas composições, já fez aqueiro chorar Chegou, chegou, pra balançar o povão A dupla Wesley Igo, vai tocar no paredão Chegou, chegou, pra animar a moçada A dupla Wesley Igo, os pior da raquejada Chegou, chegou, pra balançar o povão A dupla Wesley Igo, vai tocar no paredão Chegou, chegou, pra animar a moçada A dupla Wesley Igo, os pior da raquejada Aí nesse momento convido lá Fábio Bessa pra se apresentar Vem ladeado pelo Jorge Amaral Ao cavalo Barreza e ao gordinho do momento Se liga lá Por causa de você, naquela raquejada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você Aê, segura, menino Meu amigo é de vaqueiro Vaqueiro da sanfona Ó, nós aí, foi bom É quarta-feira Começou a raquejada Fico logo me goçando Com vontade de correr Pego a cela e boto a cavalaria Cré de cruz, ave maria Já vou logo me benzer Minha mulher disse que eu não Já não me deseja um cambão Na hora que eu vou correr Mas eu sou duro, gosto da vida No lugar, sou raqueiro preparado E a noite eu vou correr Por causa de você, naquela raquejada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raquejada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você É quarta-feira Começou a raquejada Fico logo me goçando Com vontade de correr Pego a cela e boto a cavalaria Cré de cruz, ave maria Já vou logo me benzer Minha mulher disse que eu não Já não me deseja um cambão Na hora que eu vou correr Mas eu sou duro, gosto da vida do gato Sou raqueiro preparado E a noite eu vou correr Por causa de você, naquela raquejada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raquejada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raquejada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raquejada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você Só vou eu de novo Fazer a coisa errada Bebi de tudo Lembrar de quem não vale nada Em vez de vergonha Eu tô tomando gel E olhando foto de quem não presta Eu não queria ter o coração que ama Não queria gostar de quem só me engana Como eu queria evitar a sua cama Aí você liga E o coração vibra Eu me foda de novo Nesse seu beijo gostoso Aí você liga E o coração vibra Eu me foda de novo, de novo Nesse seu beijo gostoso Composição do nosso amigo Edinho Raquel O Raquel da Sampone Aracim Edel Segura essa aí, velho Lá vou eu de novo Fazer a coisa errada Bebi de tudo Lembrar de quem não vale nada Em vez de vergonha Em vez de vergonha Eu tô tomando gel E olhando foto de quem não presta Eu não queria ter o coração que ama Não queria gostar de quem só me engana Quando eu queria evitar a sua cama Aí você liga Aí você liga E o coração vibra Eu me foda Eu me foda de novo, de novo Nesse seu beijo gostoso Aí você liga E o coração vibra Eu me foda de novo Nesse seu beijo gostoso Aí você liga E o coração vibra Eu me foda de novo, de novo Nesse seu beijo gostoso E o coração vibra Alô, musgão rapaz Mais uma composição do meu parceiro Wesley aí Alô Sexto, um macaxa Apaixonado demais Por causa dela eu sofri demais Por causa dela eu deixei meus pais Me fez embora Me fez embora pra grande cidade E hoje vivo aqui nessa saudade Por causa dela eu deixei meu gado A minha cela e meu alazão Por causa dela eu deixei minha casa Os meus amigos e os meus irmãos Por causa dela eu deixei meu gado Por causa dela eu fui a loucura Me iludir Me iludiu e me trocou por outro Deixando em meu peito Uma bandida Uma bandida Ela fez minha vida se acabar Vivo sofrer Vivo sofrer E chorando por ela Chama o seu nome na mesa De um bar De um bar Aí se aproxima lá Quem vem agora convida o líder A Celaria Silva que vem aí É Silva Anche que se apresenta Vem a mandala A três que se apresenta aí O tuca pra frente É o boi lá, né, Silva? Ela foi embora Até o meu cavalo tá sentindo pau Não quer derruba Boi lá na vaquejada Tudo tá tão triste sem você aqui E eu me enganei Achei que era fácil esquecer você Mas vi que não tô pronto para te perder Meu Deus, eu não consigo viver sem você Não consigo Dormir e acordar todo dia sem você Imagino Pusei outra cama e outro carro Em cima de você E dando todo amor que um dia Eu neguei pra você Ela foi embora Até o meu cavalo tá sentindo pau Não quer derruba Imagino Pusei outra cama e outro carro Em cima de você De dando todo amor que um dia De dando todo amor que um dia Eu neguei pra você Eu neguei pra você Eu neguei pra você Eu neguei pra você Asa queijada, é um grande campeão Força, raça e beleza, és um grande garanhã Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando o boi no chão Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter E senti com a gente essa emoção Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando o boi no chão Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter E senti com a gente essa emoção Ei, meu Brasil! E essa é uma simples homenagem De Wesley Igor, ao meu cavalo E esse é bom, velho! Vamos lá! Dente e roce por sangue Sua mãe rolando riz Sua genética comprovada Ele tem tudo o que precisa Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando o boi no chão Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter E senti com a gente essa emoção Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando o boi no chão Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter E senti com a gente essa emoção Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando o boi no chão Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter Senti com o Wesley Igor essa emoção Ei, cadê você? Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando o que ter Você tá brincando com os meus sentimentos Você tá brincando com os meus sentimentos Qualquer hora dessa você vai me perder Tenho que ter Tenho que parar com esse pensamento Que não vou achar ninguém igual a você Que tenha o que ter Que tenha o seu beijo Tão doce e feito mel E me queima de descer E me leva ao céu E me envolve em seus braços E me ame todo dia Eu preciso te esquecer E acabar com essa agonia Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Ontem passei naquela rua E encontrei meu filho escrevendo Em seu colinho, caderninho molhado Pela caneta eu vi suas mãos tremendo Eram as lágrimas que molhavam seu caderno A emoção fazia meu filho tremer Quando me viu, correndo veio E me disse Que bom papai, essa cartinha é pra você Quase morri quando comecei ler a carta Porque papai, você não veio mais ver a gente Eu sou teu sangue, sou teu sol Eu sou teu turno, sou teu retrato Sou também tua semente Não devo eu pagar pelos erros dos pais Que diz que estaram e a lei tudo dividiu E eu me pergunto por que a mamãe não soube De quem eu sou, porque ninguém me repartiu Disse a mamãe que de você já esqueceu Mas ontem mesmo eu ouvi ela dizer Me abraçou e me abraçou Filho, eu queria E nessa noite seu pai viesse nos ver Quase morri quando comecei ler a carta Porque papai, você não veio mais ver a gente Eu sou teu sangue, eu sou teu sangue Eu sou teu sangue, sou teus olhos, sou teu tudo Sou o teu retrato, sou também tua semente Não devo eu pagar pelos erros dos pais Que diz que estaram e a lei tudo dividiu E eu me pergunto por que a mamãe não soube De quem eu sou, porque ninguém me repartiu Disse a mamãe que de você já esqueceu Mas ontem mesmo eu ouvi ela dizer Me abraçou e me disse Filho, eu queria Que nessa noite seu pai viesse nos ver Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Aô, cordil do momento Se liga lá meu Brasil, hein Nesse momento a arquibancada parou Aí é o Fábio Bessa que se apresenta Agora vem o cavalo Barreta Ladeado pelo Jorge Amaral Segura o Wesley e gol Vem do oeste da Bahia Na raqueijada explodiu O dono dele é o Gordinho Mais estourado do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada E essa é a nossa simples homenagem Ao cavalo Barreta e o gordinho do gol O exeiro O campeão chegou E a galera aplaudiu Junto com ele o Fábio Bessa O melhor vaqueiro do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é marreta, é um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é marreta, é um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio é se não perder por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Marre É um terror na boiada Vamos lá, meu Brasil! O rei do desafio é se não perder 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 por nada